Eu vivo para amá-lo, eu vivo para honrá-lo, eu vivo para serví-lo, eu vivo para obedecê-lo, eu vivo para fazer a sua vontade. Paulo podia dizer com autoridade, para mim o viver é Cristo. E ele acrescentava, o morrer é lucro. Porque é claro, ele sabia, queria estar com ele lá onde ele já está, naquele lugar onde Paulo já havia feito uma visitinha um dia. Se você não sabe, Paulo foi até ao terceiro céu, ele foi até o paraíso. E ele viu coisas lá que ele disse, olha, não posso nem relatar, não posso nem falar a respeito delas, nem escrever a respeito delas. Por isso é que ele podia dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele realmente vivia, Paulo realmente vivia para ele. Agora, em que implica? Gostaria que você estivesse bastante atento. Em que implica este viver para ele? Viver para ele implica, em primeiro lugar, viver para conhecê-lo. Conhecemos o Senhor? Como é que conhecemos o Senhor? Como é que conhecemos a Deus? Eu tenho dito isto muitas vezes, infelizmente, muitos de nós o conhecemos apenas e tão somente de ouvir falar. O pastor fala muito sobre ele. Então, eu o conheço porque o pastor fala muito sobre ele. Conheço porque ouço o pastor falar. Olha, tem uma amiga, conheço uma irmãzinha que fala muito sobre ele. Infelizmente, muitos de nós conhecemos-lo apenas e tão somente na teoria. E prova disto é o fato de que nos momentos adversos da vida, nos momentos de adversidade, nós demonstramos que realmente não o conhecemos. diante de um diagnóstico positivo, ou seja, você vai lá no médico e ele diz, olha, tem aqui um carocinho, nós vamos fazer, vamos fazer uma biópsia, obrigado, para ver o que é isso. E o resultado vem, e o médico diz, é câncer. Aliás, quando o médico diz que vai fazer a biópsia, nós já começamos a entrar em desespero. Ai, pode ser câncer. E quando chega o resultado, então, nós nos descabelamos, esmurecemos, nos prostramos, nos entregamos. Ora, que Deus é este que conhecemos. Quando o chefe diz lá, olha, vai haver um corte na empresa. Ai, meu Deus. E se você for o primeiro da lista, se você realmente conhece a Deus, você vai dizer, o Deus a quem eu sirvo, é poderoso para abrir uma porta infinitamente melhor para mim. Ora, está escrito que ele tem prazer em que trabalhemos, Deus gosta que trabalhemos. Está escrito, quem não trabalha, quem não trabalha não come. A não ser que você já é aposentado, está tudo bem. Mas olha, cuidado. Você sabia que na Bíblia está escrito isso? Cuidado você aí, filho, que está com 18, 19, 20, 21, 22, 23. E eu tenho visto alguns maimãjos com 28, 29, e já vi, e já cansei de ver com 30 e 35, e vivendo às custas da aposentadoria da coitada, da mãezinha. Quando ele deveria estar trabalhando para ajudar a coitada da mãezinha, que vive com um salário mínimo, e mínimo está explorando a sua mãezinha. Se você não sabia, fique sabendo que está escrito, quem não trabalha também não coma. E está escrito também, vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, veja o exemplo da formiga que trabalha. Incessantemente. Bem, então você não precisa, se você conhece a Deus, você vai descansar no Senhor. Fechou-se uma porta, o Deus a quem você serve, o Deus a quem você conhece, está escrito que Ele tem cuidado de nós. Você conhece o Deus que cuida dos céus, o Deus que alimenta as aves dos céus, o Deus que cuida dos lírios do campo, vai cuidar de você. Se você o conhece de verdade, então não precisa se descabelar, não precisa prostrar-se, não precisa lançar-se no pó, não, apenas e tão somente, você apenas e tão somente, irá confiar no Deus a quem você conhece. Eu fico preocupado com esse negócio, quando vejo pessoas que se dizem cristãs, e que estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos. E diante de um diagnóstico médico, desmaiam, se desesperam, se descabelam, conhecemos a Deus. Como é que você conhece a Deus? Na experiência? Num relacionamento pessoal, de intimidade profunda, comunhão? Sabe? Olha aqui para mim, Deus não é uma ideia, também não é uma influência, não é um conceito, Deus é uma pessoa, como eu e você, com quem podemos nos relacionar, falar, conversar, a Bíblia diz que nós podemos andar com Ele, podemos ser amigos Dele. Aliás, é isto, escute bem, é isto que Ele está querendo ser. A Bíblia nos fala a respeito de um homem, a quem Deus chamou de amigo, Abraão, amigo de Deus. Mas sabe? Ele não é um privilegiado. Jesus Cristo, dirigindo-se a seus discípulos, disse, já não vos tenho chamado servos, mas amigos, porque tudo quanto tenho ouvido de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eu ouço do meu Pai, e transmito a vocês, sou amigo de vocês. Bem, você pode estar perguntando, pastor, como conhecer a Deus? Olha aqui para mim. Desafio você a olhar aqui para mim, como conhecer a Deus? Primeiro, Deus se revela através das Escrituras Sagradas, Sua Santa Palavra. Olhe bem aqui para este livro. Não adianta tê-lo em sua casa. Alguns a têm, inclusive, na cabeceira da cama. Alguns em um pedestal, aberto no Salmo 91, como se fosse um amuleto. Não adianta nada você ter a Bíblia aberta no Salmo 91. Você pensa que o mal vai fugir da casa, porque você deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Vai nada. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Vamos. Obrigado.